Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos trocar uma ideia sobre o momento do Atlético, porque eu tenho uma notícia muito boa pra vocês e uma notícia muito ruim. E é um momento que eu acho que a gente tem que se apegar a qualquer tipo de notícia positiva e a gente tem que consertar qualquer problema que surge, porque, querendo ou não, a gente tá numa fase muito decisiva da temporada, querendo ou não, a gente tá precisando pontuar no Campeonato Brasileiro e a gente tem ainda, pelo menos, mais dois confrontos na Copa Sul-Americana. Então eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do Canal 3 Pontos. Hoje tem um jogo muito legal pra gente fazer uma postinha lá na KTO, que é o jogo entre Internacional e Cuiabá no Beira Rio, o Inter reagindo no Campeonato Brasileiro depois da eliminação nas Copas, o Cuiabá muito fragilizado ao longo de toda campanha. Acho que é uma boa ir lá e apostar na vitória do Internacional, que a KTO tem vários outros mercados pra você, então fica aí a minha dica e eu vou optar que a gente vá direto pra uma tabelinha que eu fiz pra gente analisar alguns números, tá? Eu separei aqui os últimos dois jogos de todas as equipes do Campeonato Brasileiro. São dois jogos, assim, que eu separei o número de finalizações dessas equipes, eu separei também nesses dois jogos quanto cada equipe marcou de gols e quanto cada equipe chutou no gol. Então a gente vai perceber o negócio. Olha, se você pegar aqui a soma desses dois jogos, ninguém, absolutamente ninguém, finalizou mais do que o Atlético, tá? E na soma desses dois jogos, apenas o Palmeiras chutou mais na direção do gol que o Atlético. Qual a conclusão que a gente pode chegar? E eu acho que, no final das contas, é a grande parte da notícia positiva. O Atlético é um time que, um, tem repertório ofensivo, tá? É um time que sabe como chegar no gol adversário. É um time que tem uma construção muito acima da média em relação ao que a gente tá vendo hoje no futebol brasileiro. Volto a dizer, o trabalho do Martim Varini em questão de repertório ofensivo, de critérios ofensivos, é um trabalho excelente. É um trabalho onde ele cria repertório, onde ele cria alternativas pro time atacar, sabe? Ele cria conexões, a parte coletiva do Atlético é muito, muito, muito boa. Se você pega, por exemplo, o que o Vasco sofreu contra a gente nos três jogos, e, por exemplo, o que sofreu contra o Flamengo, que é um time muito mais caro, é um time muito mais poderoso, eu acho que muita coisa fica clara. Aí você tem alguns números aqui, por exemplo, o Atlético Mineiro finalizou 17 vezes. A gente, no nosso pior jogo, finalizou 25. Só na direção do gol a gente finalizou 17. O Galo finalizou, só na direção do gol, 6. Se eu pegar o Atlético Mineiro e Bahia, não dá o número de finalizações do Atlético no grupo. E se você pegar o Atlético Mineiro e Bahia, também acho que não dá o número de finalizações totais. Se você pegar o líder Botafogo, a gente finalizou mais que o líder Botafogo. Sabe? A gente, porra, finaliza mais que o Palmeiras. A gente finaliza bem mais que o Flamengo. Tanto finalizar quanto em direção ao gol. Então, assim, são números para um time que tinha tanta dificuldade criativa, muito expressivo. Não são números que eu acho que justificam até a permanência do Martim Varim. Tá? Por quê? É aquela velha história. É mais uma lei de Guardiola, né? O técnico tem que criar mecanismos para o time chegar até o gol. Dentro da lei de Guardiola, o Martim Varim está entregando o necessário. Ele não pode entrar em campo para chutar bola pelos jogadores. E, assim, é um momento muito especial também da temporada, pelo menos nesse sentido criativo, que, um, é um momento que a gente não tem o Fernandinho. Imagina como estaria esse cenário com a presença do Fernandinho, que, independente do Gabriel estar jogando bem ou não, está fazendo uma falta danada. E, dois, a gente está vendo o surgimento de uma dupla que tem muita capacidade de impactar esse processo criativo, que é a dupla com o João Cruz, com o Bruno Zappelli. Essa dupla, ela faz o funcionamento coletivo do Atlético no último terço ser um funcionamento muito mais eficiente. Até para a gente criar cenários onde o Atlético não dependa só deles, mas que eles vão conectar bem Canobi e Kwid para ir para um contra um, eles vão ativar bem os laterais. Então, o João e o Zappelli, eu acho que representam muito a fase que o Atlético vem criando situações e mais situações e mais situações. Se a gente pegar o jogo contra o Fortaleza, o Atlético finalizou 28 vezes. De todos os times, de todos os times, quem chegou um pouco perto foi o Corinthians contra o Juventude, finalizou 26 vezes, o Bragantino contra o Grêmio 23, o Vitória contra o Vasco 21, e o Botafogo finalizou duas vezes mais de 20, né? Que foi 21 contra o Corinthians e 22 contra o Fortaleza. O volume ofensivo do Botafogo é bem expressivo também. Então, assim, acho que a grande notícia ela passa a ser essa. É um Atlético criativo, é um Atlético de alternativas. Agora a gente vai para a má notícia. O Atlético, ele é o time que ele mais finaliza e, proporcionalmente, o primeiro de tudo é que ele deveria ter mais gols, mais chute no gol. Se o time finaliza muito mais do que os outros, e, mesmo assim, não tem uma grande vantagem em relação ao chute no gol, significa que o Atlético, ele está chutando mais para fora do que os outros. Que o Atlético chega em condição de finalizar e acaba errando. O primeiro ponto negativo é esse, eu acho que é um ponto que precisa ser revisto, porque a gente sabe os gols que a gente vem perdendo. E os gols que vem fazendo muita falta. Por exemplo, na última semana, os gols perdidos pelo Atlético tiram dois pontos no Campeonato Brasileiro, que seriam importantíssimos. Nesse momento a gente daria sete pontos do Z4, para ter noção. E também a classificação na Copa do Brasil. Então, o ataque do Atlético, assim como a defesa, tem problemas, mas o ataque do Atlético está gerando problemas sérios. E aí, quando a gente vai em relação aos gols, olhar em relação aos gols, pelo menos dez equipes da Série A, tem o mesmo número de gols ou mais gols que o Atlético. O Atlético, nos últimos dois jogos, fez três gols, né? Dois gols contra o Vasco, o gol do Goejo e gol do Zapeli, e o gol do Canóbio contra a equipe do Fortaleza. Cara, Atlético Mineiro, que finalizou mil vezes menos que a gente, três gols. Bahia, que finalizou muito menos que a gente, três gols. Bragantino, quatro. Botafogo, quatro. Corinthians, quatro. Aí você vem aqui no Fluminense, que finalizou, pô, três vezes menos que a gente, três gols. Grêmio, quatro gols, finalizou muito menos que a gente. Sabe, até o próprio Palmeiras, cara. Até o próprio Palmeiras, que é o time que mais acerta o gol, se você pegar, é papo ali de 60% das finalizações do Atlético. Então tá muito claro que o Atlético, ele tem uma taxa de conversão baixa. O Atlético tem uma taxa de acertar o gol, que poderia ser melhor, ao mesmo tempo que cria. Eu só não acho que a gente tem que, porra, associar isso a um cenário de, não adianta criar se não fizer gol. A gente só vai fazer gol se a gente criar. Se vocês pegarem o Atlético do primeiro turno, o Atlético chegou a ser o décimo quarto time que mais criava as chances. Ou seja, tinham 13 times na frente do Atlético. Hoje o Atlético é o time que mais finaliza. Agora é relembrar de duas palavrinhas fundamentais no trabalho do Paulo Altoori como técnico do Atlético. Eficiência e eficácia. Com eficiência e eficácia, gente. Posso ser sincero? Eu acho que a gente vai ter de frente qualquer time no futebol brasileiro. Se a gente conseguir, pelo menos, converter um número de chances ali relevantes perante a tudo que a gente cria. Eu acho que é muito importante a gente entender isso. O que separa o Atlético de bater de frente com todo mundo do futebol brasileiro, além de uma defesa instável, é essa incapacidade de acertar o gol, né? Porque eu acho que não tem outro nome pra isso. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.